2,7 bilhões. Talvez a situação econômica não permitisse isso, mas a nossa convicção, digamos, doutrinária, ideológica, em relação à necessidade dos municípios é que nos faz e nos leva a fazer esta liberação. Precisamos fazer uma revisão do Pacto Federativo, para que os senhores, quem sabe daqui, isso não é um processo, é um processo lento, mas tem que começar, quem sabe daqui a 15, 20 anos, os senhores não precisam vir, se me permite a expressão, de pilhas na mão na União, para pedir valores. Mas a revisão federativa pode levar a uma tal arrecadação tributária e outros tantas nos municípios que pouco restará a União.